Música Elas tão passando, tão passando E a rapaziada grita Vem querida, vem querida Vem querida, vem querida Elas tão passando, tão passando E a rapaziada grita Vem querida, vem querida Vem querida, vem querida Elas tão passando, tão passando E causando a sensação de vestidinha É de arte, combinando com o batão O gibi já confirmou Olha só o que acontece Quando elas passam no cruzeiro A rapaziada mexe Vem, 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 piriguete Vem, 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 piriguete Abre as pernas, fica flex Que hoje vai cacetete Vem, 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 piriguete Vem, 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 piriguete Abre as pernas, fica flex Que hoje vai cacetete Elas tão passando, tão passando Elas tão passando, tão passando E a rapaziada grita Vem querida, vem querida Vem querida, vem querida Elas tão passando, tão passando E a rapaziada grita, vem querida, vem querida, vem querida, vem querida Elas tão passando, tão passando, e causando a sensação de vestidinha É de ave, combinando com o batão, o GV já confirmou Olha só o que acontece quando elas passam no cruzeiro A rapaziada mexe, vem, 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 piriguete Vem, 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 piriguete Abre as pernas, fica flex, que hoje vai cacetete Vem, 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 piriguete Abre as pernas, fica flex, que hoje vai cacetete